Abrimos a edição de hoje falando sobre o amendoim. Segundo o Ministério da Agricultura, o amendoim brasileiro vai ganhar ainda mais espaço no mercado internacional. A China, que é o maior consumidor do produto, vai comprar do nosso amendoim. A Administração Geral de Aduanas da China autorizou 47 empresas brasileiras do setor de amendoim a exportarem o produto para o país. As empresas foram habilitadas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Depois de um término de discussões longas entre o MAPA e a GACC, a Administração Geral de Aduanas da China, mais uma boa notícia para o agro brasileiro. O mercado brasileiro de amendoim começa a exportar esse produto para a China. Um grande avanço para o Brasil, gerando emprego, gerando riquezas. A China é o maior consumidor de amendoim do mundo. O país asiático importa cerca de 800 milhões de dólares do produto anualmente. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil tem todas as condições de alcançar uma boa participação nestas exportações, ampliando a pauta de vendas para o mercado externo. Essa abertura de mercado é uma boa notícia também para quem resolveu investir no plantio da leguminosa. Primeira vez que eu estou plantando, é um ano experimental para mim. Porque eu tinha um colega que tinha uma semente, ele me forneceu a semente e eu risquei a plantar um hectare, um hectare e meio mais ou menos. E pretendo o ano que vem plantar uns 10 hectares. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, em 2021 o Brasil exportou o equivalente a 330 milhões e 500 mil dólares do produto, o que representa mais de 256 mil toneladas. As exportações brasileiras têm como principal destino os países do bloco europeu. O mercado do amendoim é muito bom, né? Está com preço bem ótimo, né? Amendoim, ultimamente, é uma cultura que, além de não ser tão exigente assim, na parte que eu fiz o preparo do solo, plantei certinho, mas não fiz foliares, não fiz nada. Preparei o solo certinho e apliquei uns produtos na semente, que me ajudou muito no combate de insetos e de fungos e bactérias, e deu muito vigor na planta. Segundo o Ministério da Agricultura, além do amendoim, existe a expectativa de finalização ainda este ano das negociações para exportações de gergelim e sorgo. Foram também concluídas as negociações para exportações de farelo e proteína de soja, bem como de polpa cítrica. O Ministério da Agricultura trabalha ainda para autorização das vendas de uvas para o mercado chinês, assim como de farinhas de aves e de suínos. E mais do que isso, mostra que a nossa chamada segunda safra, que é a do amendoim, que é do gergelim, que é do sugo, também começa a ter esse espaço para as nossas exportações, se associando, se somando a proteína de soja, a farela de soja, a polpa cítrica, que também abriu esse mercado na China. Nessa última década, provavelmente seja o momento mais propício que nós estamos vivendo de colocar os nossos produtos no mercado chinês, um grande mercado consumidor. Então, uma boa notícia, uma notícia que gera riqueza para o Brasil e gera emprego.